Oi gente, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é esse frango assado, é um frango inteiro com temperinho maravilhoso. Vou usar esses temperinhos aqui, mas vou usar maionese também. Então, ó, já cortei aqui, ó, furei, né, o frango, que é pra pegar bem o tempero no frango. A gente sabe que frango inteiro tem que pegar o tempero, que é pra ficar gostoso, né? Então, de tempero eu vou usar aqui, ó, cinco dentes de alhos amassados. Vou usar também esse temperinho aqui, que é o temperinho limon pepper, que combina demais com o frango. Também vou usar um pouquinho de açafrão, né, gente? Esse tempero também combina demais com o frango. E também vou usar esse temperinho aqui, que é o colorau, né? O colorau, ele vai dar cor, né, aquela cor bonita pro nosso frango assado, gente. Fica realmente uma delícia com esses temperinhos. Coloquei aqui tempero desidratado, que é salsa, tomate, alho e cebola desidratados. E também vou usar, ó, um pouquinho de molho shoyu, tá? É só um pouquinho mesmo, tá, gente? Porque o molho shoyu é forte e tem sal. Umas duas colheres pra essa quantidade de frango tá bom, tá? E tô usando também aqui mostarda, umas duas colherzinhas pequenas de mostarda é o ideal, tá bom? Vai ficar muito saboroso. Aqui eu já estou acrescentando sal, tá? Esse sal é um sal temperado com alho, que também fica muito bom. E tô acrescentando uma das principais, um dos principais, né, ingredientes pra deixar esse frango suculento, crocante, super saboroso, que é a maionese. E experimentem fazer, tá bom? Vocês vão ver como vai ficar delicioso o frango de vocês. Agora misturar bem os temperos, né, e colocar no frango. Eu estou espalhando aqui com a ajuda de um pincel, mas você pode passar no frango com a mão mesmo, viu, gente? O ideal é você espalhar bem esse tempero com a mão. E espalhe também debaixo da pele do frango pra pegar bem o tempero. E uma dica importante, tá? Cobrir o frango e levar pra geladeira pelo menos umas duas horas ou de um dia pro outro, que é pra pegar bem o tempero no frango, né? E depois de duas, três horas, tá? O frango no tempero. Como eu falei, do dia pro outro é melhor, viu, gente? Que frango inteiro, o ideal é que fique realmente de um dia pro outro no tempero, tá? Coloca na geladeira. Espalhei aqui mais um pouquinho de tempero, né, que ficou na bacia. Agora chegou a hora, gente, amarrar aqui, ó, a coxa do frango. O ideal é que você amarre, que é pra o frango não ficar feio na mesa e também pra assar bonitinho, tá? Depois, ó, é só colocar papel alumínio, né, porque esse frango ele precisa cozinhar, porque é um frango inteiro, e levar pro forno. Depois de três horas o frango tá assado, olha que frango lindo, gente, delicioso e super suculento. Aproveitem e não deixem de fazer essa receita. Aproveitem e não deixem de fazer essa receita. E aí Obrigado.